As instituições do ensino superior englobam vários órgãos políticos que trabalham em prol do bom funcionamento das mesmas. A Escola Superior de Comunicação Social não é exceção. Para além da presidência, existem três conselhos. O Conselho Técnico-Científico, o de Representantes e o Pedagógico. Basicamente são quatro órgãos de gestão, para além da presidência, que tem uma incumbência ou tem tarefas mais de gestão propriamente ditas. Depois temos outros órgãos, como o Conselho de Representantes, que é quem também tem tarefas de gestão e tem a tarefa de não só eleger o presidente da escola, como fiscalizar um bocadinho as funções, a forma como são cumpridas as funções da presidência. Mas, sobretudo, aquilo que faz de mais importante é aprovar o plano de atividades e o relatório e contas da escola. Temos dois outros órgãos muito importantes. Um que tem a gestão científica, digamos assim, da escola, que é o Conselho Técnico e Científico. Depois temos ainda o Conselho Pedagógico e aí tem um bocadinho mais a ver com os métodos, com aquilo que se passa na dimensão ensino-aprendizagem, com aquilo que se passa dentro de sala de aula, se podemos assim chamar. No Conselho Pedagógico e no Conselho de Representantes, professores e alunos eleitos pelos seus pares juntam-se fora da sala de aula para discutir ideias e encontrar respostas para questões como as necessidades dos alunos, os problemas e as dificuldades dentro e fora da sala de aula. É sempre importante e há sempre muitas vertentes que os alunos podem aproveitar e entrar nesse ramo mais político. Infelizmente, não é algo que puxa tanto o interesse dos nossos estudantes. Os alunos têm voz, cada vez mais os professores, o próprio professor André Cendim procura ouvir as nossas vozes, nós enquanto associação de estudantes, enquanto representantes dos alunos, mas a verdade é que tanto a nossa escola como várias outras escolas do ensino superior procuram dar voz aos alunos, procuram que os alunos participem politicamente. É um sistema de representantes, não é? O estudante ou os dois estudantes que estão por cada curso, mestrado, licenciatura, representam, digamos assim, os estudantes desse curso em sede de Conselho Pedagógico. O objetivo é eu tentar fazer essa ponte, digamos assim, essa mediação entre aquilo que são os interesses ou as questões a serem trabalhadas ou a serem melhoradas relativas, por exemplo, a um curso e aquilo que é a minha opinião pessoal e saber destrinçar estas duas coisas é muito importante. Apesar do esforço para que os estudantes participem ativamente nas votações destes órgãos, muitas vezes verificam-se altas taxas de abstenção nas eleições. A falta de interesse e o desconhecimento, quer do funcionamento dos órgãos, quer dos candidatos ou mesmo, poderão ser as causas deste fenómeno. Nós somos uma escola com cerca de 1.500 alunos e os votos são cerca de 200. Ou seja, estamos a falar de um número completamente baixo, tendo em conta aos nossos alunos. Nós tentamos, de todas as maneiras, que o voto seja praticado, que o direito seja praticado. Este ano, nestas eleições para os representantes dos estudantes, nós tivemos uma ligeira subida da taxa de voto. Isso foi muito interessante, mas de uma maneira geral, o número de eleitores está muito aquém daquilo que nós desejaríamos que fosse o ideal. Para resolver esta lacuna, é necessário encontrar soluções aplicadas às necessidades dos jovens estudantes do ensino superior. Estas poderão passar pelas redes sociais digitais e por uma divulgação burocrática mais clara e direta, visando a literacia da comunidade estudantil. Se calhar, para nós partilharmos e darmos a reconhecer estes órgãos, teria de ser de uma vertente de rede social. Porque, verdade seja dita, se por acaso organizássemos uma palestra para as pessoas virem cá e ouvir, se calhar com pessoas entendidas no ramo, muitas das pessoas não vinham. Ou seja, nós temos que aproveitar as redes sociais, que é um grande mundo que é utilizado pelos nossos estudantes, de uma forma dinâmica, de uma forma mais interativa, para que, quando o conteúdo passa nas suas redes, nos seus telemóveis, eles percam um bocadinho para aprender. Temos feito esse esforço de tentar, junto dos estudantes novos, explicar-lhes o que é que estes órgãos fazem, a importância que têm os estudantes marcarem presença nos órgãos, porque, na verdade, o que nós estamos aqui é fazer escola. E a escola funciona tanto para estudantes como para professores. E, nesse sentido, acho que tem que haver uma parte de preparação do voto que depende de cada um. Portanto, não pode ser o órgão, o presidente ou a escola a obrigar os estudantes a irem tentar conhecer, perceber quem são os seus representantes. É na ESCSE que os jovens que escolhem a comunicação social como futura área empregadora têm a oportunidade de desenvolver as suas capacidades interventivas, cívicas e ideológicas. Deste modo, podem tornar-se membros ativos e participativos numa sociedade cada vez mais desafiante no que toca à reivindicação dos seus direitos e deveres. Eu acho que a academia é sempre um bom espaço para nós começarmos aqui a fazer estas dinâmicas sociais, da participação, da escolha, do voto. E acho que é muito importante que elas aconteçam aqui num ambiente onde não há problema nenhum quando erramos. Não há uma causa muito severa quando cometemos um agafo ou um erro. Portanto, eu acho muito importante os estudantes experimentarem aqui as suas ideias, dialogarem com os seus pais. Eu acho que quando isto acontece aqui, depois de lá fora, vai continuar a acontecer naturalmente. Assim, os estudantes adquirem competências fora das salas de aula e fora da sua área de estudo, num exercício de aprendizagem e amadurecimento profissional e pessoal. E aí E aí E aí E aí